A derrocada desse modelo e os crimes das ditaduras, temas da maior importância e que estão na ordem do dia e que precisam ser tratados por todas as pessoas progressistas, por quem tem preocupação com o futuro da humanidade e do nosso país. A relação entre as eleições nos Estados Unidos e no Brasil são muito estreitas. Trump está em declínio em sua trajetória de arrogância e autoritarismo. Nos Estados Unidos, as pesquisas mostram Biden ascendendo e com boas perspectivas de vitória eleitoral. Com um governo que protege os homens do sexo masculino, de cor branca, proprietários de terras e dos meios de produção. Trump navega por águas turvas e mostra que deseja um mundo para poucos. Reitera, América para os americanos dos Estados Unidos. Mesmo que seja com vitórias transitórias, esse tipo de comportamento e projeto de governo tende a ter vida curta. Mesmo o imperialismo, como fato histórico, tem começo, mas também tem fim. Nunca aconteceu que o império tivesse duração eterna. Mesmo que tenha vida longa, mas nos tempos da história acabará. Assim foi com o império romano, assim foi com a tentativa de Hitler. Infelizmente, esse modo, esse tipo de modo, deixa suas marcas muito duradouras. Afeta profundamente os efeitos sociais, econômicos e ambientais. As pesquisas eleitorais nos Estados Unidos demonstram que esse modelo de neofascismo adotado por Trump está em vertical decadência. E para isso, as forças progressistas do mundo devem se dedicar mesmo, com sabedoria de que a outra alternativa também tem viés neoliberais. Mas Trump, nos Estados Unidos, tem essa apontada derrocada. Levará consigo outras alternativas de seguir seus passos. Por exemplo, o bolsonarismo estará nessa esteira e em declínio. O caso brasileiro de Bolsonaro, Olavo de Carvalho e Mourão, com seus apaniguados, também está em declínio. Não se pode continuar com essa aventura autoritária, desrespeitadora da vida sobre o planeta e, especialmente, a vida humana. Nesta semana, o competente Luiz Nassif, no seu canal GGN, publicou um texto primoroso, mostrando o pior dos cenários para o mundo. caso tenha vitória a pior alternativa para o desenvolvimento, favorecendo os ímpetos e anseios de Trump no mundo e com repercussões positivas para o bolsonarismo no Brasil. O texto de Nassif bate fundo na necessidade de uma reação forte e que seja capaz de unir os setores progressistas que não desejam o caos para a humanidade. Ao mesmo tempo em que foi publicado esse conteúdo, surgiu a manifestação de Mourão, defendendo a tortura e os torturadores que agrediram na ação durante o infeliz ditadura militar, que teve início em 1º de abril de 64. Mais um fato histórico ultrapassado, vencido pelas lutas sociais, que esses projetos ditaduras querem repaginar. O torturador é sádico, é covarde e é criminoso. Trump, Bolsonaro e Mourão simbolizam esses tristes algozes da humanidade. O vice-presidente do Brasil, general Mourão, se arroga defensor de Carlos Alberto Brilhante Ustra, o maior covarde e torturador da nossa história. Agressão, promoção a horrores contra pessoas presas, indefesas, entregues em suas mãos, covardia inominável. Elogiar torturadores covardes como sendo... Como fez Bolsonaro em seu voto na aplicação do golpe contra o Estado Democrático e Direito, derrubando o governo Dilma. E agora, a manifestação de Mourão configuram crimes contra a Constituição Federal, contra a democracia. Isso não é algo menor, isso não é algo pequeno. É, de fato, uma grande agressão contra as famílias dos torturados, contra os assassinados pela ditadura que incentivou e gerou tanto ódio difundido na sociedade brasileira. tais agressões ainda não foram punidas em função de um pacto firmado pelo governo Bolsonaro com setores que comandam as instituições brasileiras. Está-se configurando e agravando o conteúdo da gravação do então senador Romero Jucato, afirmando que haverá um acordo para retirar Dilma com a proteção para esse estado de caos que se generaliza no Brasil. Ou seja, o roteiro do golpe estava traçado e pactuado com representantes nas diversas esferas e âmbitos das instituições. São praticadas diuturnamente covardias contra o Estado Democrático de Direito. Assim é que no governo, após o golpe de 2016, foi desativada a comissão responsável pela efetiva amnistia das pessoas e famílias torturadas, presas e agredidas pela ditadura militar. Em maio de 2014, a Comissão Nacional da Verdade, presidida pelo jurista José Carlos Dias, oficializou e publicou o seu primeiro relatório, com quase mil páginas, anexos, contando as atrocidades praticadas pelos torturadores e golpistas da ditadura militar. Esse relatório faz parte do ensaio da verdadeira história do Brasil. Deve ser utilizado pelos professores, pelos setores de ensino. Nesse relatório, estão contidas as agressões contra o Estado Democrático de Direito. Seus cidadãos, desde os detentores ilegais, passando pela tortura, pela violência sexual e de gênero, pela violência contra crianças e adolescentes, desaparecimentos forçados, mortes causadas pela tortura. Enfim, nesse relatório, livro 1, está demonstrado o clima de ódio e a falta de respeito mínimo às leis vigentes, praticadas sob o comando de militares ditadores, apoiados por civis. O Brasil de agora não pode ignorar por esses fatos que transitaram as energias dos golpistas que assumiram funções e elogiam torturadores. O Brasil não pode facilitar que tantas atrocidades sejam reeditadas num país que tem todas as condições para viver pacificado e com o devido respeito às vidas e os componentes da natureza e das relações sociais. Evitar esses caminhos tortuosos para a nossa história significa romper com os modos de operar dos governos Trump dos Estados Unidos e Bolsonaro no Brasil. Tristes componentes que enaltecem e elogiam o que há de pior no âmago dos seres humanos e de nossa sociedade. O Brasil precisa voltar a respirar sobre o clima e o tempo de nossa tênue democracia o respeito às leis revigorando a Constituição Federal de 1988. Desejo que essas sejam as conquistas nesses próximos meses para todo o povo brasileiro. Um abraço a todos os nossos companheiros e até a próxima semana. e aí e aí Obrigado.